As chuvas que caíram nas últimas horas em Coruatá deixou bairros e ruas alagadas. Estamos no bairro da Vila Vavá, um dos mais prejudicados nessa época do ano. Só pra você ter noção, estamos num ponto mais enxuto, mas olha como é que tá a situação dessas ruas aqui. Cheia de água, se você anda pra cá pra esse lado também, a rua também tá cheia de água. O bairro é em uma área alagada, mas durante o verão, os moradores dizem que dá pra prefeitura fazer alguma coisa pra melhorar a situação. Pra que no inverno, eles não passem por todos esses transtornos que eles vivem aqui. A situação é complicada, quem passa de moto, principalmente de moto pequena, a água por pouco não chega acima do motor. E quem vive aqui, reclama da situação e cobra da prefeitura melhorias na rua. Porque aí não bota pra ajeitar e fica desse jeito. Aí, todo tempo assim, o camarada não tem como. Tem que ter uma pessoa pra poder ter o interesse de ajeitar isso aí, porque aí fica ruim demais o camarada viver assim. Passar a pé aqui nessa rua tá impossível se não entrar na lama, né? É verdade, tem que entrar na lama, tem que passar desse tipo. Dona Maria de Fátima, o setor aqui onde você mora tá complicado, né? Tá complicado. E sua rua? A minha rua tá muito feia e a gente não enxerga lá a nossa rua lá, só. Tem que enxergar lá a nossa rua, porque na sua rua lá tá nojenta também. A água já tá chegando aqui perto da nossa casa já. Como é conviver com isso todo ano? É uma vida complicada mesmo, cheia d'água, todo inverno enche. E aí a gente fica naquela, sem saber o que vai fazer. Eu já disse assim, gente, vamos botar um tormo morador daqui pra nós arrumar uma pissarra pra botar aqui, porque... Passa aqui nessa rua aqui, mas lá na minha não passa. Botaram nem pissarra lá esse ano? Nem pissarra lá, não tá botada nada, lá só tá cheia de mato. E lama? E lama. Mato e lama, lá tem muito. Josinaldo, a situação no seu bairro é complicada. A gente sabe que, como dizem, o bairro foi criado numa área alagada. Mas isso é desculpa pra não fazer alguma coisa aqui? Claro que não, né? Existem milhares de bairros que foram criados em áreas como essa daqui. O que falta aqui mesmo é olhar o poder público e o cumprimento da palavra e da responsabilidade que eles têm. A gente sabe que todo governo tem responsabilidade em dar um padrão de vida à sua população. Aqui o nosso bairro teve promessas e mais promessas e nunca foi cumprido. Há mais ou menos uns dois meses atrás, eles me prometeram, o próprio prefeito batendo no peito, que ia fazer o empissarramento do bairro antes que começassem as chuvas. Mas eles prometeram só pra se ver livre mesmo lá na hora lá, porque a pressão que eu dei foi grande demais. E o que a gente pode ver é isso aí. Aquela rua ali de trás, essa daqui, tudo intrafegável. Justamente porque... Andar a pé tá quase impossível. Andar a pé aqui é quase impossível. Aí você tem o seguinte, um córrego que corta a cidade, despejando todo o esgoto dentro dele. Quando chove e que a água sobe, esse esgoto se espalha pelo bairro inteiro. Aí a gente já sabe, o risco de doença, de contaminação, de tudo enquanto que não presta aqui é grande demais, né? A gente briga, reivindica, busca. Há quase dois anos, vai completar dois anos agora, eu consegui formar uma pequena comissão de moradores e levei até a Câmara pra reivindicar justamente esse serviço que tem que ser feito, que deve ser feito, que precisa ser feito pra população. Mas até agora, nada, né? Mas a gente já tá vendo aí já o circo sendo armado pra tentar ludibriar o povo novamente.